Oi gente, eu sou a Edjane Souto e você está no canal Ô Dona Menina Vim convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações deixar o seu joinha, compartilhar os vídeos com os seus amigos para que o nosso canal possa crescer cada vez mais Então gente, na nossa receitinha de hoje nós vamos fazer uma deliciosa torta salgada de frango na nossa panela elétrica grill Isso mesmo, está duvidando, né? Você vai ver Fica uma maravilha Fácil, prática e uma delícia Então, bora deixar de blá 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 e bora para a receita Então gente, para a nossa massa nós vamos precisar Eu vou deixar a descrição embaixo, na descrição do vídeo toda a quantidade certinha de cada ingrediente, tá? Então a gente vai precisar de farinha de trigo leite ovos, quatro ovos queijo ralado, queijo ralado é opcional e óleo e fermento, né? que eu já coloquei aqui na massa uma colher de fermento e sal, né? uma picadinha de sal Então vamos ligar aqui o nosso liquidificador Agora vamos começar pelos líquidos, tá gente? Sempre pelos líquidos porque aí não força o vou colocar o óleo os ovos e vou dar uma leve batidinha só para misturar os ovos, tá? e depois eu começo a acrescentar o leite Pronto, já misturei agora eu vou acrescentar o leite vou bater de novo para misturar, só um pouco agora eu vou colocar o queijo ralado então eu não vou colocar o sal se você for fazer sem o queijo ralado então você coloca uma pitadinha de sal no caso aqui eu não vou colocar o sal porque o queijo ralado que é esse queijo de pacotinho aqui tem mais ou menos a metade que é umas 25 gramas só pacotinho ele tem 50 gramas, né? então a metade de um pacotinho pronto, já bati agora eu vou colocar a farinha de trigo farinha de trigo aqui eu já coloquei o fermento, tá? mas se você não quiser colocar o fermento agora você deixa para colocar o fermento no final mas não vai alterar em nada, tá? eu já bati de trigo vou colocar o Welcome Então, gente, se o seu liquidificador não, porque tem que ser um liquidificador bem potente para poder aguentar essa massa, entendeu? Então, se você achar que vai ficar muito, você transfere para um bolo e mistura a massa na mão ou então na batedeira, tanto for. Meu liquidificador deu para bater tranquilo, tá? Mas é uma massa, não é uma massa mole, tá? Ó, gente, ó. Veja. Tá vendo? Então, não é aquela massa molinha, não, é. Ela tem uma consistência. Então, você pode misturar um pouco da massa no liquidificador e depois você pode transferir aqui para o bolo e vai colocando o restante da farinha de trigo e misturando, tá? Para não forçar muito o seu liquidificador. Tem uma massa pesada, não é aquela massa muito mole, molenga, não. Ó, tá vendo que massa bonita? Linda, linda. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, gente, ó. Olha que massa bonita, tá vendo? Não, não é uma massa molenga. Não, é uma massa muito boa, ó. Então, se você bate uma parte no liquidificador, depois você pega o restante e mistura assim, ó, no bol. Que vai dar certo, tá? Ó, com fozinho, com espátula, ou até mesmo da bateria, se você quiser, mas não é necessário não, é, tá? Então, gente, com a massa pronta, o recheio pronto, então, vamos passar agora para o nosso gril, né? A nossa panela gril. Então, gente, já liguei aqui a minha panela, mas ela tá feia, só fiz ligando a tomada, tá vendo? Aqui o termostato está em zero, então, eu vou ligar para aquecer, tá? Ó, a luzinha do LED já acendeu, então, eu vou ligar aqui no máximo, porque eu quero que ela esquente, porque eu vou untar. Então, ela já tá, gente, essa panela é super rápida, no instante ela aquece. Então, eu vou colocar só um pinguinho de óleo, ó, óleo azeite daqui, o que vocês desejarem, e vou untar, tá? Ela já tá bem aquecida, tá? Isso aqui, esse processo é bem rápido, por quê? Porque a carne já tá pronta, só vai assar mesmo a massa. Então, agora, já untei bem, né? Para ela não grudar aqui. Então, eu vou diminuir aqui já, ela já tá bem quente, ó. Vou deixar no 3, e vou acrescentar aqui, ó, a minha massa. Olha que massa linda, gente, pelo amor de Deus, que massa maravilhosa. Então, vou colocar aqui mesmo, vou colocar só a metade, tá? E vou espalhar, tá? Levemente, assim, ó. Vamos espalhar a massa. Aqui, eu quero reservar um pouco dessa massa, pra colocar por cima, porque como eu vou virar, então, se fosse, fosse fazer no forno, não era necessário fazer apenas uma camada, tá? Mas, como eu vou fazer aqui no grill, então, eu quero colocar duas camadas. Aí, eu faço uma camada de massa, e depois, eu faço, coloco uma camada de recheio. Agora, vamos ao recheio. Não é necessário esperar nada. Vamos só colocar o recheio por cima aqui, ó. Deixa aqui mais baixo. Vamos colocar um recheio bem generoso, pra ficar bem saborosa, essa torta, tá? Não precisa ficar, assim, bonitinho, não, tá? Que ela vai misturar mesmo com a massa. Vamos colocar bastante recheio. Quero essa torta bem recheada. Tá bem recheadinha, ó. Só usei a metade. E já ficou ótimo. Agora, vamos colocar por cima, o restante da massa. Assim, ó. O que ajuda mais. Quando for na hora de espalhar, por cima, tá? É muito, muito, muito simples de fazer. Agora, vamos com jeitinho. Espalhar aqui. Pra ficar bonitinha. Nossa, que cheiro bom. Maravilhoso, cheiro. Pronto. Já tá pronta. Agora, vamos tampar. E aumentar aqui um pouco a temperatura. Vou deixar na temperatura 3 da panela. E vamos aguardar. Então, gente. Nossa torta já tá aqui assando já há 15 minutos. Ela tá em temperatura 3, né? Não precisa ser muito alta, tá bom? A temperatura. E não se espante se o LED ficar ligando e desligando. Isso é normal da panela. Que é pra manter a segurança, pra ela não queimar. Que ela manter a temperatura estável. Entendeu? Então, por isso que ela fica livre. O LED vai ficar ligando e desligando. Mas não se preocupe. Isso é normal. Então. Agora, eu vou destampar aqui a panela, né? Que é pra ver se minha massa já tá... Ó. A massa aqui em cima. Ela ainda tá um pouco... Não tá totalmente assada. Né? Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos... Provavelmente, ela vai grudar um pouco. Na hora de transferir pra aqui. Mas é assim mesmo, tá gente? Então, vamos... Untar aqui esse prato. Agora, ó. O LED já acendeu. Ele fica acendendo e apagando. Isso é normal, tá? Então, agora eu vou pegar aqui a minha espátula. Use uma espátula de silicone, tá gente? Por aqui pra não arranhar a sua panela. Aqui, ó. Ela tá bem soltinha mesmo, tá? Bem fácil de tirar. Então, agora eu vou... Antes de virar a panela. Você vai tirar da energia, tá? Desligar aqui o cabo. Desliguei a panela na tomada. Mas depois eu vou ligar novamente, tá? Isso aqui é só pra medida de segurança. Pra você não levar nenhum choque. E tomar muito cuidado agora. Na hora de virar. Na hora de virar, tomar muito cuidado, tá? Porque a panela tá quente. Vou lembrar. Coloquei o meu prato aqui. Não precisa nem tirar o termostato, nada. Basta desligar na tomada. Agora eu vou pegar aqui, ó. Nas duas extremidades. Vou dar uma sacudidinha assim, ó. Pronto. Nota. Porque que ela tá bem solta, tá? Ó. Então, agora eu vou virar no prato, ó. Vou virar. Tá? Virei. E agora eu vou tirar. Saiu? Ó. Saiu a nossa torta, gente. Olha. Olha isso. E o cheiro tá muito bom. Então, agora eu vou fazer o quê? Mais um pouquinho de óleo. Só um fiozinho, tá? E vou passar pra untar tudo aqui de novo. Muito bem. Tá? Agora eu vou pegar a minha torta. E vou devolver. Aqui para a maior. Vou devolver minha torta. Pra panela. Eita. Deu uma arrumadinha aqui, gente. Ela deu uma desmanchada. Mas tem problema. É assim mesmo. Tem que ser. Pronto. Agora eu vou pegar. Tampar a minha panela. E vou... Ligar novamente. Pra que ela possa assar na parte de baixo também, tá? Então, ela já tá ligada. E agora ela vai assar na parte de baixo. Vou limpar aqui o meu prato. Então, gente, cinco minutinhos. Já se passaram. Então, está na hora. Nós desligarmos. Aqui, ó. Desliguei. Tá? E agora está na hora de virar. E a tomada. Dá uma rapidinha direto assim. Pra ver se ela tá solta. Olha. Tá soltinha. Agora eu vou virar, tá? Muita gente. Quase quei meus dedos agora. Tirei aqui o termostato. Tirei aqui o termostato. Agora, vamos... Aí, ó. Ó. Nossa torta. Prontinho. Se você quiser deixar... Colocar um queijinho ralado por cima. Pode colocar um queijinho ralado assim. Colocar um queijinho ralado por cima. Maravilhoso. Está aqui, gente. A nossa torta. Agora vamos partir. Pra ver como ela ficou por dentro. Só pra ver como ela ficou por dentro. Isso é o nosso direitinho. Tá? Hum. Tá? 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 Agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou a nossa torta, muito cheirosa, ó, torta de frango na panela grill, agora não tem mais desculpa, né gente, olha isso, olha isso, gente, olha que delícia, nossa, tá quente, muito quente, maravilhoso, passam aí, gente, é muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje, até a próxima, beijos, tchau e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.